Música Então pessoal, nós estamos aqui no Festival para Messas É para o site Cristão Mais Pastor É um site de jovens Está ligado realmente a mídia gospel de hoje em dia E eu quero saber do senhor A do senhor não, de você O senhor é meu pastor É, eu quero saber do senhor Qual que foi a expectativa para hoje Como que foi fazer parte novamente da CPPC Para mim foi muito legal Eu estou muito feliz, eu acho que esse evento A gente tem que ter a consciência de que ele é um evento televisivo Ele alcança milhões de pessoas pela televisão E entender o que significa isso Que dentro da casa das pessoas Em uma cela de um presídio Em um quarto de hospital Dentro de um bar Em algum momento alguém pode estar ligado ali Esperando um jornal Ou esperando uma novela Esperando tantos acontecimentos E ele vai ser surpreendido Por canções e por mensagens de vida E de adoração Então eu acho que o Festival para Messas Tem esse papel E tem sido uma honra Foi um prazer para mim participar Amém, é daqui a Cristão Mais Bastão gravado com a música aqui